Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dascrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri ali, ó. E vamos comprar o terceiro. Vambora, velho. Próximo round a gente comprou. Cara, o Art ele cachorro tanto que ele não sabia nem quem morder, né, velho? Mas ele mordeu um, ó. Mordeu um, mordeu um. Cara, uma melhor de três, né? A longa distância, velho. Primeiro mapa, Vertigo. É a escolha nossa. E eles começaram, né? Decidiram, quiseram começar jogando de TR. O segundo mapa é uma Anciente e a sua é CT. E o terceiro mapa é uma Mirage, velho. Uma Mirage. Então, eu não sei, velho. Difícil falar, né? 2-0, 2-1 aqui. O primeiro, né? A phase de... Olha que legal, olha que legal. Abre a mira. Um em cima e embaixo, ó. Ai. Beleza. Hum, ó. Ai, o Arte. 3x3. Beleza, safe. Cara, o safe é um excelente rifle, né, velho? Ele foi responsa agora aqui, velho. Foi, velho. Também, viu, de terceiro frag. E nem tomou o prejúte, grão. Ele tá com 100 de HP. O torcedor vai gritando fúria, o brasileirinho lá na Bélgica. Vai empurrando aí o time da fúria, vai empurrando o Brasil. Ó, é aquele pezinho. Só existe esse pique, né? Aparentemente, só tem esse pique. Na vertigo, o cacerato já está no cheiro. Vai, enorme, vai. É. E aí, bracinho, né? Olha aí, ó. O rei do bracinho. É a primeira, é a primeira. Só a brechinha ali, velho. Que legal, mano. E roundzinho limpo, né, velho? 3x3. De novo, eles vêm pra esse meio, hein? Vêm bater no meio. Hum, pensei que tava moscando ali, mas não tava. Vai passando. O drop já deixa a gaezinha, ó. Legal. Hum, ainda deu um pouquinho. O Vex ficou com 19 de vida. O Magix caiu, cai também agora o Siren. Lembrando, Vex com 19 de HP. Tá, funcionado do lado. O outro, o Dexter cai. O cacerato, mas o drop faz a 3, e aí é ele. Ele não vai pro plant, hein? É, quer dizer, com a C4, né? Com a C4, não foi pro plant. O torcedor já grita que Patsy vai morrer. Adulta, Fúria, tem que ficar aí na calminha, ó. Isso aí, Patsy. Sonha aí, vai. Vai, ó. Beleza. Vambora, velho. Vambora. Empatamos, porra. Torcedor aí, mandando a hashtag lá, velho, mano. Tá aí, hein? Tá aí, velho. Ligue o seu dispositivo. O Brasilzinho ao vivo ligou o dele, hein, velho? Olha aí. Vamos empurrar, pô. Vambora, velho. Vamos chegar em 3x. Olha o face aí. Já derruba o Patsy. O Patsy não tá arrumando aí muita coisa nesses últimos rounds. 2x2, tudo igual o quinto round. A Fúria vem aí pra querer uma vaga na semifinal. Sexta-feira já tem um adversário. Se ganhar, é Fúria e Faze na sexta-feira, velho. Que delícia, Jaquinha, velho. Que delícia, Cacerato. Ai, que gostoso, Cacerato. Voou, voou. A M4 dele foi lá pra baixo. Vai pular pra pegar? Pula. Pula pra pegar ela, Degster. Beleza. Tava ali, tava ali. Cara, é legal que no CS, se U vai morrer, ele combina muito, né, velho? Olê, 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 olá. Fúria, Fúria. Sem AW, a Fúria vem. Sexto round. Ó, o Patsy já tomou um taligado legal ali, né? 30 de HP, 29 agora. O drop, ele tá nesse, né, ó. Aí tomou a flash na cara. Vem o Molotov, o Cacerato, tentar segurar um pouquinho. Vai passando e eles já giraram, ó. Entregou a B. O Kombi B, é, entregou a B. A B é deles. Esse C4 vai ser plantado daqui a pouco. Tá chegando, eles já sabem, né, que o... Opa! O Cacerato mata o Magisk. O Art mata o Chomper, tá na porta. Cai agora o Yuri, cai o Cacerato, vira um 2x3. Nossa! O Cacerato marota, marota. O Art marotou um pra depois ser marotado, velho. Meu Deus! Cara, ainda dá pra gente fazer 10, 9 pontos, 8, tá bom. Voltando o som da arena aí agora. Púria 3, Spirit 5, clima. É um clima com um pouquinho de tensão, velho. Vamos trazer esse round? Cacerato avançou. Fiz de 2 aí, Cacerato. Nossa, mas não pegou nenhum. Aqui acabou, aqui acabou. De novo. Acabou. Meu Deus! E eles estão na... Que isso, eles estão na pegada, hein, velho. Aparentemente, eles também querem, velho. Ele errou a Molotov. Errou. Ele sabe que errou também, né, ó. Olha lá. Nossa, velho. Esperar que errou? Beleza, Cacerco. Nossa! Beleza, Cacerco. Que qualidade. Segura agora um pouquinho. Segura. Droga, mundo. Ai, é o drop. Que boa, velho. Bora, drop. Beleza, drop. Vamos! Beleza. Vamos! Vamos! Mano, aí, se passa a jogada aí, foi proposital, Gal. Foi, né? A meia Molotov mais HE e depois tome mais. Eu acho que foi proposital, mano. Caramba, velho. Microphone activated. Eu acho que foi isso. Olha aí, ó. Tava o zumbi me resolveu. Eu acho que foi isso, Pasterano. Você joga demais, César. Meu amigo. Beleza, Caceraco. Beleza! Caramba, que roundzinho limpo, mano. Tá rolando a caramba. Deixou lá, média de 4, né? Isso é isso. Mano, esse aqui, até o momento, ele ter feito disparado da FURIA aí nesse primeiro tempo. O Cacerato caiu, né? O Yuri tá com 26 de HP. O 6 pra matar 2. Olha o Arte. O Arte vai te pegar. Olha o Arte. Ai! Porra, deixou com 10 ali. É 3x2. Um com 10 deles, um com 25 nós, outro com 26 nós, outro com 60 e lá, 63. Tá equilibrado o round. Vambora, vambora. Uma grande festa. Vamos ter calma. Ó. É no timing. É no timing. Ó, plantando, plantando. Beleza. Beleza! Que isso, safe. Que beleza, meu bem. Que safe do céu, velho. Caramba. Olha o safe, velho. Isso, mano. Safe 15 kills já. Primeiro tempo, né? 3x2. Cara, a FURIA jogou bem. Tá jogando bem aqui, velho. Ó. FURIA! Bora, minha! 3x1. Acho que você queria 8, não era isso? Você não queria 8, tigrão. Não, tipo, pediu 7 e a Gula deu 8. Beleza. Vambora, velho. Vambora. Legal aqui, né? Muito legal. Que imagens bonitas, que momento, que momento do esporte, olha aí, olha aí, olha, olha, o torcedor que tá espírito aí, olha aí. Olha o torcedor que tá espírito aí, olha aí, o torcedor que tá espírito, velho, tá aí. O que é importante será a Driboneira 300k, é isso? A Driboneira 300k é real, não, calma, calma que isso aqui vai longe ainda. Vambora, velho. Vambora, velho. Pistonzinho, 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 matou. Opa, opa, melou, melou. Melou, melou. E vamos pro move B, ó. Já tá passando, é só ele, é só ele. Peguei, 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 peguei. Peguei, é nossa. E olha o Cacerato. Ó, o Cacerato é importante ele ficar aí, porque ele sabe que o buraco é nosso. Ó. Só, olha, só tá ali, não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. E aí o Arte ganha um espaço, ó. Aí, aí, aí. Uma só, uma só, vou ter uma só. Calma. Foram ter que buscar o Cacerato, ele até que sobreviveu um tempinho. O Chopper tá com oito de HP, cai, o Arte não podia ter sido de brigo, não. É isso aí, eu não imagino. Matou ali os dois, beleza, drop? É, eu não tenho tempo que matou os dois. Vamos lá, Cacerato, ele trouxe do passado. Olha. Cacerato vai tentar trazer a gente, velho. Vambora, Yuri. Já deu a chupucada, tá feio, ele morre. Morre de um lado, o Arte caiu, o Seio também. Cacerato também, meu Deus, desceu a lista. Aqui é nobre, é nobre, é nobre. Perigou. Perigou, porque agora é eco de novo, velho. Meus amigos, velho. Vambora, vamos ter calma, velho. Aqui também a gente tá acompanhando o creme de la creme do CS, né? Eles são perigosos, os VVV. Oh, vamos na calma. A gente precisa achar essa cruzinha na rampa. Pegou a informação, só no pulinho roubado o taco. Olha. Entrega, Petsy. Entrega, Petsy. Oh. Opa, a gente tá buscando aí o bicho. A gente vai olhar, a gente vai olhar. A gente vai olhar. Vambora, meu velho. Só sobrou mais gente, ele já guardou. O dinheiro dele não tá tão aberto. Tá não, tá não, tá não. E a gente vai estabilizar. Porra, que coisa bonita, velho. Ai, vambora, vambora. Meu, Zé. Já tá ali, ó. Já, ó. Ai. Beleza, Arte. Que qualidade, meu bem. No meio da Molotov. Beleza. Jogou demais, velho. Meu amigo. Eles vão sonhar, eles vão sonhar. Sonha. 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 Sonha, galera. Sonha. Tá fechado. Tá fechado. Opera ele. Opera ele, velho. Opera ele. Que round do Arte, hein. Ele comeu a Molotov, matou o cara. Comeu a Smoke, matou mais um, velho. Cara, ele é único, né, velho. Ele é único. Ele é o One of One, mano. O gênio incompreendido, Arte, velho. Tá aí, ele. Cara. Nossa senhora, velho. E ele sabe que a dupla, de novo, né. Ó. Ah, que time. Ele não foi também, ele não foi. Cacerato. É bracinho, aqui é bracinho. Ai. É, agora não pode deixar. É esse round, agora tem que ganhar. Eles viram a partida. A alma acalmou ou não acalmou? Os caras ganharam a economia, né. A economia da Spirit que estava ruim. Eles não podiam perder round. Eles não podiam perder round. Os caras todos da win na água, mano. Os caras todos da win nessa água. Olha, a win na... Eita, travou, voltou. Um e sete. Um e três. Vai chegando, sai. Leva a dor. Um e sai. Três minutos. Aí eu não estou lá, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem duas flechas. Ó. Ai. Tem que matar logo, velho. Tem que achar uma kill aí. Tem a smoke do bomb. Vai vir flecha agora, ó. Primeira flecha, segunda flecha. Vai pra cá. Vai cair um cacerato. Cai em frente. Vai droga. Meu Deus. É só o Yuri. Meu Deus. Yuri. Trai um cacerado. Ali, chama tauta-rais. Ei. 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 Ai. Não vai virar. Nossa. Valeu, valeu, valeu